Eeeeeee! Tudo bem? Sim! Hoje tem bolo? Sim! De quem é o aniversário? O Micael! Quem é Micael? Eu! Aê! Cara, parabéns! Você está completando 8 anos de vida! Que Deus abençoe você grandemente! Aqui está todo mundo! Tem amiguinho, tem irmãozinho e tem mamãe! Só não tem um papai que está trabalhando, né? É, mas a gente ficou muito sentindo a cidade de ele estar aqui hoje! Foi? Foi! Ai, meu Deus do céu! Mas não tem problema não! O importante é que não está passando em branco, né Claudete? O papai vai assistir lá! Com toda certeza! Ele vai estar assistindo... Manda um recado para o papai! Ele vai estar assistindo lá, vai tá Claudete? Vai! Manda um recado para o pai, vai! Ô papai, olha aqui a gente aqui assistindo! Você vai lá, assiste a gente! E quando assim eu chegar, a gente vai fazer um almoço aqui, mas o Liseu... Todo mundo! É, todo mundo! Você está feliz com o seu aniversário? Sim! E esse bolo, Claudete? Bolo é do quê? Do Homem-Aranha, é? É, do Homem-Aranha! Ele gosta do Homem-Aranha, Micael? Gosto muito! Rapaz, deixa eu mostrar aqui para o pessoal com mais detalhes! Galera, está anoitecendo, foi muita correria, mas não vai passar em branco não! Olha que bolo mais lindo, cara! Esse bolo é para comer? Sim! Será? Sim! Quem são os amiguinhos que estão presentes aqui? Qual é teu nome, garotinho? Ítalo! Ítalo! Que é o mesmo nome do Ítalo! Ítalo! E agora eu não sei mais quem é o Ítalo! E agora eu estou perdido! Quem é o irmão do Micael? É tu? É tu que é o irmão do Micael? Não! Amigo! Ah, o irmão do Micael é esse aqui, que é o Ítalo! Tá certo? Quem mais que a gente tem? Quem é? Quem é? Quem é? Wesley! Wesley! Beleza! Dá um legal para mim! O Wesley ficou sentido! Quem é essa princesinha de amarelo? Quem é? É a prima! É a prima de vocês? É! Como é o nome? Ayla! A Mirela eu conheço, cara! A Mirela está do lado de quem? Da Sofia! É! A Sofia tem quantos anos? Dois! Dois! Que legal! Gente, eu estou sentindo falta de alguém! Ah, está aqui o Moisés! Bate aqui na minha mão! E o Murilo, galera? O Murilo está falando muito? Está! Está! Ah, que legal! Murilo, você está falando muito, cara? Está! Você está falando bem, não está? Está! E hoje é o aniversário de quem? De quem? Quantos anos? Hã? Quantos anos ele está fazendo? Oito? Oito! Você está feliz? Você vai comer esse bolo? Ou não? Vai comer todinho? Hã? Sozinho? Ou vai dividir com a gente? Hã? Vai dividir, né? Liseu, a mamãe disse com o Micael, a mamãe disse com o Micael, que é o primeiro pedaço para tudo. Claudete também assou o Micael para dar o primeiro pedaço, né? Não, é porque ele falou assim que o primeiro pedaço ele ia dar para o pai dele, e como o pai dele não está, eu falei, só vamos dar para o Liseu. É? Então eu vou representar o pai de vocês hoje aqui, tá bom? Vamos receber esse bolo com muitas felicidades. Galera, é o seguinte, vamos cantar parabéns, não é? É. Cadê a vela? Tem vela, Claudete? Ou nós esquecemos de comprar a vela? Não, esqueci. Vamos imaginar que nós temos uma velinha aqui nesse momento. Vamos cantar então os parabéns, mas antes, alguém quer falar alguma coisa para o nosso aniversariante? Sim. O quê? Obrigado. Não, o que tem que falar é eles, calma aí, ainda não é a sua vez, tá bom? Micael, o que é que tu vai dizer para o teu irmão, que é o aniversário dele? Pensa numa coisa bem bonita para dizer para o teu irmão. Pensa, pensa. Olha a Micael pensando, olha os pensamentos da Micael, que lindos. Parabéns. Olha, gente, palmas. Ela ficou meia hora raciocinando. Eu quero tirar uma. Ítalo, o que é que tu vai dizer para o teu irmão na data de hoje? Tu gosta dele? Fala, meu irmão. Parabéns. 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 Aê, palmas, merece. Murilo. Murilo não vai escapar. O que é que tu vai dizer para o Micael? O que é que tu vai dizer para o Micael hoje? Parabéns. Fala. Parabéns, meu irmão. Parabéns, meu irmão. Você é muito lindo. Você é muito lindo. Ah, palmas. Tem mais? Tem mais irmãozinhos? Mirela, Mirela, fala, gente. Mirela, tu não fala não, né? Não, não. Não fala mesmo, não. Deixa eu ver. Tem aqui, ó. Moisés. Moisés, o que é que você vai dizer para o seu irmão, cara? Pensa. Eu quero uma coisa bem bonita, que você é um cara bonito e inteligente. Ó o pensamento do cara. Vai sair coisa boa. Parabéns. Aê, palmas, gente. Palmas. O aniversariante foi beber água e agora vamos cantar os parabéns. Deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir. Ó aqui, galera. Parabéns, Micael. Oito anos. Homem-aranha. Jogando teia. Salgadinhos. Não posso pegar ainda, meu Deus. Vamos que vamos. Cabela, hein? Foi beber água, foi? Foi. Ah, chegou. Pronto. Micael, fica aqui no meio, pertinho dos meninos. Gente, bora cantar parabéns bem forte, que o cara merece. O cara é lindo. O pessoal do canal também já deixa aquela mensagem de parabéns aí. Pelo amor de Deus. Não deixa passar em branco, não. Um, dois, três. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade. É o que nós desejamos. Muita ser com quem será. Não tem, para. Não tem com quem será. Viva o Micael! Ê! Micael, agora é o teu momento, cara. Tu vai olhar pra esse bolo e tu vai dizer aquilo que tá no seu coraçãozinho. Diga uma coisa boa pra gente, bonita. Pensa, 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 pensa. A minha família tá. Tu tá feliz, cara? Sim. Então diz, eu tô feliz, pessoal do canal. Um beijo pra vocês, pro canal. Obrigado. Obrigado, bora. O bolo. Tamo junto. O pefe. O coisa que vocês comprasam. Galera, vocês gostam do Micael? Sim. Sim. Tá muito fraco. Gosta do Micael? Sim! Então pronto. Mamãe, pode servir o bolo. Ah, ele vai ter que cortar o primeiro pedaço, né? É tradicione. Vem pra cá, vem pra cá, meu filho, pro outro lado. Ah, esse salgadinho tá me chamando. Gente, eu posso comer um? Dois. Sim ou não? Sim. Comendo. Quem quer? Deixa eu terminar de cortar aqui, tá bom? Só um minutinho. Muita atenção. Eu não sei como é que corta bolo, não, vizinha. Me ajuda. E agora, minha irmã? E assim? Mino, só não vai cortar uma torazona grandona, não, né, gente? Sim. Bom, gente. Que lindo, hein? Gente, agora eu tô enfabulado. É com o comportamento dessa galera. Olha só, que educação, né? Sim. E agora, Brasil. Mirela! A Mirela tá ali. Cara, ficou perfeito esse pedaço, hein? Seja almoço e janta e merenda, olha o tamanho. Pra quem é? Senhor. Ei! Palma, gente! Que legal! Ganhei um pedaço de bolo. E esse pedaço eu ofereço pra todo mundo do canal. Como, pessoal? Nhe, 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 nhe. Pode cortar, Claudette. Fica à vontade. Deixa eu ajudar aqui a servir o pessoal. Tá de boa. Eu. Eu. Verde, né? O que é do azul? Ei, meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Micaela, você é muito linda. Pega o seu presente. Ítalo, pega pra tu crescer mais forte. Cadê o Murilo que eu não tô vendo? Não, eu não tô vendo o Murilo, não, gente. Cadê? Me ajuda. Cadê o Murilo? Aqui, eu. Aonde que tá o Murilo, Miguel? Ele tá invisível. Aqui, aqui, aqui. Aonde? Aqui! Gente, o Murilo, ele tomou alguma coisa e desapareceu. Não foi, não. Olha aqui, ele aqui. Aonde? Eu não tô conseguindo ver, gente. Aqui, ó. Aqui. Ah, achei. É porque ele tava invisível. Ele tinha tomado um negócio pra ficar invisível. Pega. Prontinho. Vou pegar, Murilo, eu vou pegar. Eita, eita, eita. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. Quem foi que ainda não pegou? Micael. Pegou agora, meu filho. Pega. Micael. Oi. Por gentileza, tá aqui o seu. Tá faltando mais? Quem tá faltando? O Wesley. O Wesley. Valeu. Tem mais alguém que está faltando, gente? Eu não tô conseguindo me lembrar. É a Mirella. Ah, a Mirella. É a Murilo. Gente, o copo é do tamanho da Mirella. É ou não é? Não. Não. Cara, que legal, hein? Manda um abraço pro meu amigo Jomax, que não tá aqui nesse momento com a família dele, curtindo esse momento junto com o seu filho. Mas, cara, onde você estiver, o pessoal do canal te admira muito. Logo, logo você vai estar aqui, né? Churrasquinho que o Micael prometeu. Não esqueça, não é, Claudete? Deixa eu entregar aqui pra outra pequenininha. Eu vou entregar. Quem é que tá faltando, gente? A Sofia. Eu. Sofia. Pega, Sofia. Cuidado, Sofia, tá bom? Se derramar, era. Pega. Todo mundo já pegou o Hefe agora, né? Já? Já. Faltou hoje amarelo. Não pegou. Não é? Eu não pego. Pronto de amarelo. Prontinho. Galera, são tantos aniversários no canal que a gente às vezes não consegue. Que dia? Desse mês. Meu Deus. O meu vai ser dia 7. Que maravilha. O que, Micaele? Vai ser de maravilha. Mas o que que vai ser de maravilha? O que foi? Não, mas o que que vai ser de maravilha? É o bolo? É. A mulher maravilha? É. Ah, rapaz. A Micaele já tá decretando que o aniversário dela vai acontecer, né? Muito bom, cara. Muito legal. O pessoal do canal que acompanha o Micael já tem mais de um ano, a galera se desenvolveu muito, né gente? E os irmãos dele chamam a atenção pelo comportamento. Sempre quietinhos, pessoal muito comportado. É muito bacana. Cara, que bolo gostoso. Que bolo lindo, 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 lindo. Eu só como assim, galera. Eu tenho um paladar meio estranho. Eu gosto de comer assim, ó. Sentindo o doce e o salgado. Tô estranho, né? Caramba, esse bolo é muito gostoso, Claudete. Nossa Senhora. Ficou muito. Gente, olha o detalhe atrás da Micaele, hein? A cidade lá atrás. Que chique, né? Aqui é uma das partes mais altas. Minha filha tá dormindo no quarto da minha filha ou não? Aonde? Com a mamãe? É, Claudete? Todo mundo dorme contigo? Claudete? Todo mundo, Claudete? Todo mundo. Eu falei pra eles dormindo comigo aí. Aí eles vêm, né? É bom. Todo mundo dorme junto. Maravilhoso. Dá um beijo, pessoal. Aí, gatinha. Que linda. O Murilo já tá detonando aqui. Murilo 100% concentrado. Galera, e é isso. A gente vai se despedindo aqui. Agradecendo a Deus pela oportunidade. Comemorar mais um ano de vida de uma pessoinha muito especial no nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.